O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, se conscientizou muito em função dos programas do Repórter Eco. Mesmo quem nunca ouviu a expressão consumo sustentável, na prática, sabe o que é? Comprar aquilo que for necessário, ver se a data tá boa. A partir daí, o IDEC começou a trabalhar com o consumo sustentável, a sustentabilidade dos nossos hábitos de consumo, e o Repórter Eco se tornou um veículo importante de divulgação das campanhas que o IDEC fazia. Segundo especialistas do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, a aprovação da Lei de Biossegurança abre caminho para a produção e comercialização de outros produtos transgênicos, e não somente usa a base de soja. O projeto de lei define que a CTN-Bio, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, é quem terá a palavra final sobre o pedido para o plantio dos transgênicos. Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, gostaria de dar os parabéns ao Repórter Eco, nesses 15 anos de história. Legenda Adriana Zanotto